E aí, gente, PDA, eu dou a Ney Lilia por Brasília, e aqui tá aí, mas isso aí, você deve ter o Christmas Zumbaton. E aí, mas isso aí, entra, cadê quem vir, o gato Christmas Zumbaton? Christmas Zumbaton! Uhul! E aí, mas isso aí, olha, mas isso aí, você experimenta, né? Zumba!